meu aviso, os caras são burros, não saem nem ser bandido esse era o mais fodido esse era o mais fodido, eu falei, não tá, que você vai se foder falava bastante, esse eu falei, o cara não tá, que você vai se foder não, não tá com a foda, porque eu sou fodido, então tá sou fodido, então tome no cu desde o meio dia que esses ladrões chegaram, eu falei, doutor, vamos cortar tudo, deixar só na lariquinha só não, dá cafezinho, dá bolachinha eu queria ver se foder, esse cara não dói tanto assim, ladrão, pô, para dói de ver a burrice de vocês a burrice de vocês, a burrice de vocês, dá dó para de fazer lama aí, ladrão não adianta tá com tudo bem